Então tá bom. Deixa eu ler pra vocês o texto. Esse texto é muito bonito. Isso aqui é um dorama. Pessoal que gosta de assistir dorama na Netflix, né? O que é dorama? São esses seriados coreanos agora que estão na moda. Então ele não fala um drama, né? Ele fala dorama. É dorama. Sempre termina chorando. Quem assiste aquele negócio, eu não assisto não. Não tem nada de ruim. É purinho, é bobinho, mas eu não tenho paciência nem tempo. Mas eu vejo minha filha, tá sempre chorando porque assistiu um dorama. Então esse texto aqui, Cantares 5 é um dorama. Precisamos convidar mais pessoas. Tá muito pouca gente na live. Conto com vocês. Foi só porque eu falei no início da semana que eu não ia ficar falando de político aqui. O pessoal, ainda não. Eu quero briga. Eu quero ficar falando de político. A galera correu. Falei, vou falar da palavra só. Ah, palavra. Ah, isso é chato. Então vamos dividir essa palavra com vocês que estão aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Olha só. Cantares 5 é uma conversa entre o noivo e a noiva. Quem é o noivo? Quem é o noivo? Na exegese original, o noivo é um noivo. É uma pessoa. Mas, no profético, no revelado, o noivo é Jesus. Esse texto foi escrito apontando para Jesus. Falando de um noivo, mas apontando para Jesus. Então, o noivo conversando com a noiva. Olha só, gente. Muita atenção agora, nessa hora. Ele diz assim. Cantares 5. Eu já entrei no meu jardim. É o que a música estava cantando ainda um pouco. Eu entrei no meu jardim. Minha irmã, minha esposa. Eu colhi a minha mirra. A minha especiaria. Eu comi o meu favo com o mel. E bebi do meu vinho com o leite. Comei, amigos. Bebei abundantemente. Amados. Essa é a primeira fala do noivo. Eu vou lendo pausado, assim, que eu acho que vai ficar melhor. Então, o que acontece? Jesus, ele está indo ao encontro da noiva. Eu vou dar um rema para vocês aqui. O casamento nosso, cristão, que veio de um modelo católico europeu. Ele inverte a verdade. Por que inverte a verdade? Agora eu vou lançar uma paulada aí. Como é que é o casamento? Você sabe. O noivo entra. Fica parado lá na frente com aquela cara de palhaço. O pastor entra. E fica constrangido. Não conhece ninguém. Fica ali parado com aquela cara de panáculo. E a gostosa da noiva. Resolve ficar rodando o quarteirão durante uma hora. Para criar expectativa e chegar atrasada. Pode parecer legal, mas isso é satânico. Isso é diabólico. Por que diabólico? Porque o noivo representa Jesus. O pastor representa Deus ali. A voz de Deus. E a noiva representa a igreja. Então esse texto, esse ato do nosso casamento, ele diz o seguinte. Eu sou a igreja, Jesus. Você me espera. Quando eu estiver pronto, eu vou. Ó Deus, eu sou a igreja, eu vou ficar rodando no quarteirão, rindo da tua cara. E quando eu estiver pronto, eu vou. Porque quem manda aqui sou eu. É nesse dia que o espírito de Jezabel se estabelece dentro de um casamento. Porque a mulher já começa dizendo que manda. Mas na cultura bíblica, na cultura bíblica, judaica, o que acontece na cultura judaica? A noiva entra primeiro. E ela espera até o momento que alguém toca o chofar. Que é aquela corneta que tem ali atrás. Chifre de antílope. Alguém toca o chofar. E o noivo entra. Dançando. Ele entra dançando. E ele vai de encontro à noiva. E ele resgata a noiva. Ele diz, eu vim te resgatar. Esse é o casamento. A noiva espera pelo noivo. Essa é a expectativa de Israel. O noivo vem me buscar. O machia, Yeshua, Jesus Cristo, vem me buscar. Essa é a expectativa da igreja cristã. Essa é a expectativa dos católicos. O noivo vem me buscar. Ele vem na hora dele. Eu devo estar pronto. Eu devo estar pronto. Você está pronto para o arrematamento? Não precisa mentir. Não precisa mentir. Eu geralmente, quando Pago pedágio Eu gosto de fazer essa brincadeira. Quando eu pago um pedágio Eu olho para aquela pessoa Que está no guichê do pedágio E eu falo assim Posso te fazer uma pergunta? A pessoa pode? Claro, sim, senhor. Se Jesus voltar hoje Você sobe ou fica? Essa é uma pergunta. Tem gente que diz na cara Eu não subo não, senhor. Eu não subo não. Sincero. Outros choram. Tem gente que chora. Alguns dizem com orgulho Subo em nome de Jesus Estou pronto. Outros travam Congelo. Porque Tem muito pouca gente Te perguntando isso. Você está preparado? Você ainda acredita Que é necessário Estar preparado Para o arrebatamento? Porque hoje Nós vivemos No tempo da igreja De Laodicea Para quem não sabe Nós vivemos O tempo da sétima igreja De Apocalipse A última Que Jesus fala Quem me dera Fosse quente Eu frio Mas como é morno Eu vou vomitar Vocês da minha boca Vocês me dão enjoo Vocês me falam Tem ânsia de vômito Então essa é a igreja De Laodicea Que nós vivemos hoje E a igreja De Laodicea Não tem tanto temor Como antes A igreja De Laodicea Não tem mais Medo do pecado A igreja De Laodicea Já não tem mais Medo De ficar No dia do arrebatamento Essa é a igreja De Laodicea Essa é a igreja De hoje Então Você vai ver aqui Jesus Ele está falando Que ele está vindo Nós estamos falando Que ele está vindo De Jesus Eu vim Cantares 5 Cantares 5 Para quem chegou agora Eu vim Para o meu jardim Irmã minha Esposa E eu colhi Mirra Comi O mel E bebi O vinho Que era um Foi um preparo Que ele fez Para poder chegar lá Pronto também Para a noiva A Mirra Fala da unção Então ele disse Olha Eu estou passando No caminho aqui Eu estou pegando Um são Para levar para você A palavra Esmirna Ou a palavra Mirra Fala de um são Quando ele diz Eu colhi Mirra E quando fala De eu comi O favo de mel E bebi O vinho Fala de alegria Jesus se alegrou Ele se alimentou Ele comeu O mel Que traz a doçura O vinho Que traz alegria Por que? Porque ele estava Indo de encontro A noiva Mas aí Chega a fala Da noiva A noiva Está dentro de casa Nesse texto aqui Então Cantares 5 Versículo 2 A noiva vai falar E ela diz assim Eu dormia Mas o meu coração Pegava fogo Na palavra original É velava Pegava fogo Eu dormia Mas o meu coração Pegava fogo Eis a voz Do meu amado Batendo E ele diz Abre a porta Minha amiga Minha pombinha Minha imaculada Porque eu estou aqui fora E minha cabeça Está toda molhada Com as gotas da noite Mas esse texto Essa fala da noiva É intrigante Porque quando ela diz Eu dormia Mas o meu coração Estava pronto Ela estava mostrando ali Uma hipocrisia Porque dormir Fala de morte espiritual A igreja que dorme Tem tanta igreja Adormecida Irmão Tem tanto Ministério Adormecido Você olha É pastor É pastor Mas está lá Com aquela cara De Adormecido Eu estava conversando Com uma pessoa Ontem Eu falei assim Olha Eu posso passar Todas as dúvidas Durante o dia Mas na hora da live Eu não estou aqui Pegando fogo Porque eu não posso Deixar esse fogo Se apagar Pelo menos Nesse momento Eu tenho que estar Quente Acordado Pronto Se Jesus voltar hoje Ele vai me ver Fazendo uma live Falando do arrebatamento Mas a noiva Diz Eu estava dormindo Mas o meu coração Pelava A voz do meu amado Me chamando Sabe o que estava acontecendo? Ela estava sonhando Sabe aquele sonho engraçado? O sonho baseado em fatos reais O que é o sonho baseado em fatos reais? Você está dormindo A televisão está ligada E você escuta aquela voz da televisão Ela entra dentro do teu sonho E você não sabe Se é sonho Ou ser verdade Você está dormindo É isso que ela está falando aqui Eu estava dormindo Mas eu ouvia A voz do meu amado O problema, gente É que quem ouve a voz do amado Enquanto dorme Não entende o que ele está falando Nós vamos ouvir O que aconteceu aqui Vamos ver Olha o tema da live aí embaixo A noiva violentada Quem ouve a voz do amado Enquanto dorme Não estou falando do dormir de noite, não, gente Estou falando do adormecer na fé Quem ouve a voz do amado Enquanto dorme Não vai entender o que ele está falando E o que ele está falando Ele está dizendo aqui Eu já falei, né No versículo 2 ainda Abre a porta, minha irmã E chamava ela de irmã Era uma cultura da época Minha pombinha Minha imaculada Olha, ela era santa Só estava adormecida Imaculada Porque a minha cabeça está cheia Das gotas da noite Aí nós voltamos Nesse diálogo Para a voz da noiva Olha só como é que a noiva, gente Ela cria todos os obstáculos Para não se entregar para o avivamento Ela cria todos os obstáculos Para não se entregar para Jesus de fato Ele então chama, né Do lado de fora Pedindo para ela abrir E no versículo 3 Ela diz assim Você tem que prestar atenção nisso aqui Porque vai conectar lá no final Ela diz assim Eu já tirei as minhas roupas Como eu tornarei a vestir? Eu já lavei os meus pés Como eu tornarei a sujar? Então ela está dizendo Eu estou deitado aqui na cama Pelada E limpa É isso que ela está dizendo Eu tirei as minhas roupas Eu lavei os meus pés Se eu sair da cama Eu vou sujar meu pé E se eu tiver que colocar a roupa Você Vai ter que esperar Esse era o argumento dela Os pés Eles falam de caminhada De jornada Lâmpada para os meus pés E luz para os meus caminhos Lembra que Quando alguém Fazia uma jornada longa Lá no Novo Testamento Chegava na casa De uma outra pessoa A pessoa lavava os pés dela Como se estivesse dizendo Olha Você andou bastante Você está cansado Deixa eu lavar seus pés Porque você finalmente Chegou onde tinha que chegar Então seus pés Agora estão limpos Então quando a noiva diz Eu lavei meus pés Ela está dizendo para Jesus Olha Senhor Eu fiz o que tinha para fazer Eu parei Por isso que eu estou dormindo Entende Foi um erro Jesus Não mandou ela parar E ela estava argumentando Eu parei Eu estou na cama Eu estou aqui de bobeira Eu estou esperando O tempo passar Sem compromisso E estou sem roupa Gente Noivo naquela época A palavra noivo Significa esposo Naquela época A cultura era muito Diferente de hoje Se ele estava de noite A Bíblia diz Que ele diz Meus cabelos estão Cheios de ovário da noite Se ele estava de noite Com mirra Com mirra Que são raminhos Bonitos e cheirosos Na mão Batendo na porta dela O que ele queria Gente O que ele queria Fica com medo De vez em quando Jesus dá sinais De que quer ter intimidade Conosco Existem dias específicos Que você vai falar Meu Deus Jesus Está me chamando Meu Deus Estou sentindo Um negócio aqui Deus usa profeta Às vezes eu faço live Com alguns profetas Aqui O profeta é tomado Pelo espírito Meu Deus Está falando Minha vida toda Aqui na live São dias Que Jesus Resolve vir Para ter uma relação Íntima com você E é muito importante Ter relação íntima Com Jesus Porque É no sexo Que nasce A promessa Então Aposta Não está dizendo Que eu vou fazer Sexo com Jesus Não Estou usando Uma metáfora Jesus Ele quer ter Uma intimidade Com você Como de um noivo Para uma noiva Uma conexão Perfeita Para que as promessas Dele Possam se cumprir Na tua vida Para que você Fique grávido Ou grávida Do milagre Para que você Fique grávido Ou grávida Do ministério Para que você Fique grávida Ou grávida De um avivamento Essa é a intimidade Que Jesus Queria ter Com essa mulher Mas ela está dizendo Eu estou pelada Não posso te encontrar Eu estou com os pés De férias Meus pés Estão de férias Não posso Te encontrar E aí acontece Uma coisa Extraordinária Gente Olha só O que diz Aqui no versículo 4 O meu amado Meteu a mão Pela fresta Da porta E o meu coração Se estremeceu Por ele Sabe o que o amado Fez? Ela estava lá Na cama Dizendo Eu estou sem roupa Eu estou de escassa Jesus meteu a mão Na fresta Da porta Sai quando ele Mete um buraquinho Assim Porque assim Mexendo a mão Procurando a maçaneta E foi tremendo Porque diz assim O meu amado Meteu a mão Pela fresta Da porta E o meu coração Se estremeceu Por amor dele Vou ler só uma parte Do versículo 5 Depois eu explico E os meus dedos Destilavam mirra Sob as aldrabas Na fechadura Vou ler o 4 ou 5 Para fazer sentido Para você O meu amado Meteu a sua mão Pela fresta Da porta E o meu coração Estremeceu de amor Por ele Eu me levantei Agora ela se levantou Quando ela viu a mãozinha Ela falou Não, não entro Jesus está mostrando Para mim A mãozinha dele Não aguento Eu me levantei Para abrir Para minha amada Mas quando ela levanta E vai até a fechadura Ela diz A minha mão Escorria mirra Porque a mirra É uma folha Não é uma planta Mas ela se transforma No azeite No azeite Não é uma unção A unção de mirra Então ela diz A minha mão Escorria mirra Esse é o momento De um encontro Sobrenatural Da mão ungida De Jesus Com a mão ungida Da igreja A mão ungida De Jesus Que são os 5 ministérios Apóstolo Profeta Evangelista Pastor e mestre A mãozinha lá Só que Jesus Impartiu Para ela Esse poder Porque quando ela Se levanta A mão dela Começa a escorrer Óleo Entendendo O que eu estou falando Jesus está dizendo Aqui o seguinte Quando você Se levanta E aí Quando você Se posiciona Quando você Acorda A unção volta Ele vai te dar A unção Que você precisa Para realizar O teu ministério Ele vai te dar A unção Que você precisa Para realizar O teu chamado Jesus Ele queria ter Intimidade com a noiva Mas ele falou Para ela Toma aí a unção Você não abriu a porta Para mim Mas a unção Eu posso te dar E ela diz A minha mão Está escorrendo Óleo Só De levantar Só de andar Na direção dele Antigamente Quando eu ia pregar Nas igrejas Eu era menino Eu levava muito Óleo da unção E um spray Eu ficava Pega Que é o Abelida Kid Com dois jatinhos De spray Ungindo todo mundo Ardia o olho Do povo Queimavam Estragavam o cabelo Da irmã Aí depois Ainda vendia Um são No final Óleo da unção No final do culto Hoje eu Sou contra isso Mas Teve um dia Que eu fui para a igreja Pregar naquela época E eu não tinha Óleo da unção Eu estava acostumado A pregar com óleo da unção E eu fiquei pensando Meditando Estudando a pregação Pensando Meu Deus O que eu posso fazer Para resolver o problema Do óleo da unção E caiu nesse texto aqui As minhas mãos Destilavam mirra E eu falei É isso mesmo Senhor Que o Senhor está falando A minha mão Pode Brotar óleo E eu tomei posse Eu cheguei Naquela igreja Enquanto eu pregava Eu comecei a sentir Minha mão molhada Comecei a sentir Minha mão escorregadia Eu olhava para a mão A mão estava toda Encharcada de óleo Eu botava a mão Na cabeça das pessoas Aí alguém falava assim Aposto que óleo cheiroso Que óleo é esse Que o Senhor está usando Eu falei assim Óleo da minha mão Mas esse poder Só é Para quem se levanta Da cama Vai na direção dele Ele vai te dar Esse poder Só que É possível Que você ganhe Um poder E perca outro É possível Que você ganhe Um poder E perca outro Porque no versículo seguinte Cantares Capítulo 5 Versículo 6 Ela chegou lá A mão escorrendo óleo Ela abriu a porta E diz assim Cantares 5,6 Eu abri para o meu amado Mas o meu amado Já tinha ido embora A minha alma Tinha se derretido Enquanto ele falava Mas eu busquei Ontem eu falei Sobre o que buscar Lembra? Mas eu busquei E não achei Eu clamei E ele Não me respondeu Agora você vai entender Isaia 55,7 Buscar é o Senhor Enquanto se pode Achar E invocar Enquanto ele está perto Porque olha o que ela diz aqui Eu busquei E ele não E não achei Buscar é o Senhor Enquanto se pode achar Chamei E ele não respondeu E invocar Enquanto ele está perto Isaia 55,7 Conectado aqui Com o cantar E 5,6 Então o que acontece Aqui é o seguinte Quando Jesus Ele bate na porta Irmão Vou falar aqui Para você Irmã Também Quando Jesus Bater na porta Levanta E corre Na direção dele Nem se Mesmo que você Estivesse em roupa Como está aqui Escrito O que é isso? Como é que Jesus Bate na porta? Jesus bate na porta De diversas maneiras Gente Depende da situação De cada um Depende do caso De cada um Deixa eu explicar Para você Aquilo Eu tinha um discípulo Um discípulo não Uma discípula Quando eu pastoreava A igreja E essa discípula Pedia quase todo dia Para eu orar Pelo primo dela Pelo irmão dela Que estava preso Penitenciária de Bangu Aqui no Rio de Janeiro E eu fiquei meses Orando por aquele rapaz Meses E um dia Eu consegui falar com ele No celular Eles arrumam o celular Dentro do presídio E eu falei para ele Assim Filho Deus Vai te tirar daí Só que é o seguinte Não tem mais chance Para o crime Você vai ter que procurar Uma igreja E firmar o pé Você aceita o contrato? Não, com certeza Meu, meu Aí ele saiu Saiu Foi lá No mesmo dia que saiu Foi no culto da minha igreja Eu estava pregando E ele ficava olhando Para o relógio Toda hora Como se estivesse dizendo assim Quando é que essa porcaria Vai acabar? Veja a hora da minha zoeira E foi viver a vida dele Ficou um mês e pouco Viver a vida dele A vida Aquela vida Envolvendo Coisas ilícitas Aí eu chamei ele Sentei frente a frente Com ele Na casa dela Da irmã E falei assim Fulano Ele sentou para mim E eu lembro que ele Inclinou a cabeça Assim mesmo Fulano Estou tendo uma visão Aqui agora Ele Eu falei Eu falei O que eu estou falando Jesus pode mudar Esse decreto É só você Se arrepender E fazer aquilo Que você se comprometeu Com ele Antes de sair da prisão Entendeu? Então vai embora Então vai embora Vai com Deus E ele foi Um mês depois No máximo Estava até um churrasquinho Uma festa Da aniversário Da irmã dele Todo mundo feliz Ele foi No meio No meio da festa Ele foi embora E a gente já fica assim E daqui a pouco O telefone toca Tira na cabeça Então gente Se Jesus chamou Corre Isso vale para a oferta também Vale para a oferta Uma vez Eu lembro disso Um amigo meu Pastor Carlos Ribas Estava pregando E eu estava junto Acompanhando E um rapaz Jogou no altar Um relógio Uma pulseira de ouro Um celular Acho que tinha mais alguma coisa O rapaz jogou no altar E aí É oferta É oferta É oferta E o apóstolo Carlos Ribas Pegou Guardou E no final do culto Nós fomos conversar Com o rapaz Perguntar o que houve Porque ele estava chorando Jogando tudo No altar E ele falou Olha o Espírito Santo Me chamou E falou assim Oferta a pulseira Aí ele falou Senhor Será que é a pulseira mesmo? Deus falou assim Só por causa disso Oferta o relógio também Será assim O que o Senhor está falando O meu? O relógio também Só por causa disso Oferta o celular Olha que naquela época O celular Era uma coisa difícil Ele disse Que quando ele ouviu Oferta o celular Ele pensou Eu vou ofertar rápido Antes que Deus diga Que é para ofertar Meu carro também E é assim que funciona Se ele bateu na porta Levanta na hora Que essa noiva Ela vai dizer aqui Eu abri para o meu amado Mas ele se foi Foi tudo muito rápido Foi tudo muito rápido O amado bateu na porta Falou Abre a porta Minha noiva Minha amada Minha querida E ela diz Eu estou sem roupa Eu estou descalço Ela veio perto Aí ele mete a mão Na fresta da porta E ela olha Ai meu Deus Ele mesmo Levanta correndo Quando ela abre a porta Ele já não está mais Porque Deus Não brinca De dar oportunidade Ou ele dá Ou ele não dá É igual comida da avó Não precisa dizer Que está pronta Meu irmão Ela bota na mesa E todo mundo vai saber Que a vovó que fez É a comida da vovó Eu sei Por que eu estou insistindo Nesse ponto aqui Porque eu sei Que o Espírito Santo Está pedindo Algumas coisas Para alguns de vocês Que vocês estão fingindo Que não Ele está batendo Abre a porta Abre a porta Faça Acredite Não duvide Não duvide Antigo Antigo A ceia de Jesus No tic tac No tic tac Para poder Não correr o risco De ter um coração Diferente do de Jesus Para não correr o risco De ter uma velocidade Diferente de Jesus 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 está batendo ali Eu estou junto Jesus andou Eu amo Jesus parou Eu paro Jesus falou Eu falo Não é isso? O próprio Jesus falava É isso que o pai O pai falou Eu falo Então esse sincronismo É o que vai te fazer Vivendo uma vida De bênção Semana que vem Eu devo trazer Uma série de mensagens Aqui Para te preparar A lidar Com o novo governo Espiritualmente Intelectualmente Para você não cometer Os erros Que vocês Estão cometendo Até agora Nessas campanhas Lidando com Como Galinhas Ao invés de águias Então vou fazer Uma série sobre isso Independente do governo Que entrar A igreja está alta A igreja está altiva A igreja está confusa A igreja está agitada Nós vamos orar aqui Porque Jesus Ele não esqueceu De você Independente De política Independente De governo Ele quer fazer Um milagre Na tua vida Ontem Eu tomei Uma decisão Que já deveria Ter tomado Há muito tempo Não sei como Um profeta Como eu Distraiu isso Antes de Brasil É minha família Meu Deus Isso é forte Isso é forte Porque com família Forte Saudável Meu irmão O Brasil Prospera O Brasil Acima de tudo Mais ou menos Minha família Acima de tudo Talvez Mas não Acima de todas De todos É Deus Deus Acima de todos Olhe para tua casa Tem Gente Nesse exato momento Estou sentindo aqui Jesus está querendo Abrir vários portais Na tua vida Milagre 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 Deus quer mostrar Que é Deus Mas você está ouvindo A batida Na porta Está ouvindo Ele chamar Pelo menos Está vendo a mãozinha Na fresta Da porta Corre E aceita Essa oportunidade A noiva Demorou Talvez ela tenha demorado Só para vestir a roupa Ela podia ter ido nua Era para encontrar Uma amada Ela podia ter ido nua Talvez ela tenha demorado Seis minutos Dez minutos Para vestir a roupa E devido ao fato Dela ter demorado Está escrito aqui Eu abri para o meu amado Mas o meu amado Já tinha ido embora E aí você vai ver No versículo 7 Aqui que finaliza Preste atenção nisso Então Ela saiu para a rua Ela saiu para a rua Para procurar o amado Cadê meu amado? Ai meu Deus Desesperado Acharam-me Os guardas Que rondavam Pela cidade Espancaram-me Feriram-me Tiraram-me Os mantos Olha que situação Terrível Lembra que eu falei Que é um dorama? Uma situação terrível Agora ela está Andando na rua Procurando noivo Porque se você Não aproveita o noivo Quando ele vem Você vai ter que ir atrás dele Ela está andando na rua Procurando o noivo Só que ela está sozinha Ela estava dormindo Então não tem anjo com ela Não tem autoridade Ela está sozinha E ela vai dizer E ela vai dizer Os guardas da cidade Me encontraram Me violentaram Triste demais Me espancaram e tiraram minha roupa Imagina gente A situação dessa mulher Nua Violentada Espancada Ferida Ferida Quebrada Noiva Violentada Graçado que quando foi lá Quando Cristo bateu na porta dela E falou Abre aí Ela falou assim Não porque eu estou Eu já tirei a roupa Para ele Era para ela Mostrar tudo Para quem não mostra para Jesus Acaba mostrando para o diabo Arrancaram a roupa dela Quem não se relaciona com Jesus Acaba se relacionando com o diabo Entenderam gente? É forte né? E aí termina com ela Caída no chão Toda arrebentada Versículo 8 Ela vai dizer Eu conjuro-vos Ó filhas de Jerusalém Que se achar Diz o meu amado Lhes diga Que eu estou Enferma de amor Enferma de amor As pessoas pensam Que enferma de amor Aqui é uma É uma É uma poesia né? Estou Enfermo De Amor Amado Estou aqui Enferma A palavra enferma Que significa Eu estou Arrebentada Estou muito doente Estou destruída Eu fui violentada Então ela encontra Algumas moças Andando ali em Jerusalém E ela diz Moças Por favor Estou morrendo aqui Se encontrarem O meu amado Fala para ele Que eu estou morrendo Fala para ele Que eu estou morrendo Mas eu ainda o amo Minha chama Está apagando Mas eu ainda o amo Eu peguei Eu errei Eu vacilei Mas eu ainda o amo Eu me envolvi Com os guardas Foi horrível Estou imunda Mas eu ainda o amo O amo Ela pediu socorro Ela gritava Por Jesus E Jesus não ouvia Mas ela pediu socorro Se você continuar lendo O cantar Você vai ver Que ele vem Então O que eu quero Falar para você Tem hora Que você Não vai conseguir Gritar por Jesus Talvez Porque você O traiu De maneira severa Isaías 59 Versículo 5 Diz Os vossos pecados Fazem separação Entre vós E o vosso Deus Ou talvez Porque Simplesmente Você não sabe Como chamar Por Deus Você não sabe Você está ferida Você está ferido Sua vida financeira Está ferida Teu casamento Está ferido Sempre falo de casamento Né gente Seu relacionamento Conjugal Está ferido Seu ministério Está ruim Hoje Um amigo meu Me chamou Para falar Que o pastor dele Foi afastado Da igreja Por pedofilia Isso acontece Gente Acontece Não devia Não devia acontecer Mas acontece O ministério Da pessoa está ruim Ele foi piorando Ele já estava Com iniquidade Ele foi envolvendo Foi mexendo Foi mexendo Caiu a casa Para ele Quando ela diz Eu falei Eu falei com as Moças De Jerusalém As filhas De Jerusalém Chame o noivo Por mim Isso fala De intercessão Isso fala De amizade De companheirismo De alguém Do teu lado Dizendo assim Eu vou te ajudar Eu vou fazer Você se encontrar Com o noivo Novamente Eu vou te levar Até onde ele está Eu vou trazê-lo Até onde você está Talvez você não tenha Força Mas eu tenho Isso é ser Igreja É ser igreja Não se escandaliza Quando eu falo Que pastor Peca Se escandaliza Quando eu falo Que tem pastor Crente Meu Deus Eu não acredito Tem mesmo pastor Eu falo Tem pastor Crente Nossa Eu não acredito Prova Né Esses dias atrás Eu tive que cuidar De um pastor Um estado Aí do Brasil Longe daqui Que ele Poxa Meu Deus do céu Eu fui pregar Na igreja dele A igreja boa Ele um jovem bonito A mulher bonita Bonitona gente A mulher era dona De clínica De estética Bonitona E ele Depois de uns meses Me chama Dizendo que o casamento Dele acabou E que ele ia estar Perdendo o ministério Aí o que que houve O que que você fez Ele falou assim Não É que A minha esposa Viajou Vou ficar seis meses Fora resolvendo O trabalho E eu comecei A conversar Com uma irmãzinha Da igreja Na internet Só que o seguinte Ela mandou Um nude Para mim E eu mandei Um para ela Gente Sempre dá errado Tá Você está pensando Em fazer isso Sempre dá errado A irmãzinha Pegou o nude E jogou No grupo Da igreja Fala assim Esse aí é o pastor De vocês Aí ele falou assim Mas você também Ficou pelado Eu fico Eu estou acostumado Agora você não Você é pastor E deu um bafafá A mulher dele Foi embora E ele ainda Ficou tentando Restaurar a igreja Não Eu sou pastor Eu vou restaurar Esse ministério Falei Sai daí Sai daí Seu canalha Sai daí Você não tem Que restaurar O ministério Tem que restaurar O teu casamento Que você destruiu Por causa de uma foto Uma mulher feia Porque geralmente A tentação Vem com a mulher Mais feia Do que a esposa É assim que funciona Geralmente o pecado Vem com uma mulher Mais feia Do que a esposa Triste né Deus abençoe vocês Tenha uma ótima noite Vou finalizar Porque agora Eu vou fazer um treinamento Com a minha equipe Com meus discípulos Senão eu atraso com eles Mas eu quero lembrar Vocês que estão aqui Que nós temos Um grande evento No Rio de Janeiro Realizado pelo meu ministério Pela minha vida Dia 28 de janeiro Profetic Day Vai acontecer Num hotel de luxo Na Barra da Tijuca Custo é Atrativo 250 reais Para um dia inteiro Só que são poucas vagas Então se você quiser participar Do Profetic Day Me chama logo Apóstolo Quero passar o cartão Quero passar um pix Quero entrar no grupo Já de quem vai participar E aí fica ali quietinho esperando Tá bom É importante Vai ser maravilhoso Deus abençoe Uma noite de paz Para vocês Tchau 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 Obrigado.